Oi, olá, olá! Rua Coronel Trancoso, número 34, é a Max Modas, cheia de novidades. A gente vai fazer o vídeo aqui, olha essa estampa nova que chegou, chegou em conjuntos, em vestidos. Novidades para o verão, estão lindas as peças, vamos ver agora com a Cris. Mas antes de mostrar a Cris, deixa eu mostrar o cartãozinho aqui, o folhetinho, os telefones estarão aí no rodapé do vídeo, endereço também. Antigamente era na rua Coronel Trancoso, que é essa rua mesmo, número 63, mas agora mudou, tá gente? É 34. E a rua Barão de Ladale, número 91, continua. Oi, Cris, bom dia! Olá, bom dia, tudo bem? Que estampa linda desse vestido, amei! Novidades aqui na Max Modas. Vamos falar dos envios, tá Cris, antes de começar? Vamos! Olha, para o preço de atacado, são 10 peças variadas para virar preço de atacado. Mas para enviar, nós enviamos 1, 2, 3, 4, 5, quantas peças você quiser. Só não vai sair no preço de atacado se for menos de 10 peças, tá? Tinha muita gente perguntando, nossa, mas não envia menos? Não, enviar nós enviamos qualquer quantidade. Só o preço de atacado é que são 10 peças variadas. Agora, a diferença é pouca, né, de atacado para varejo? Ah, é uma diferença de 3 reais por peça, né? Então... Mas aí, juntando 10 peças, já dá uma peça a mais, né? Sim, mas quem quiser comprar o varejo também vai pagar poucas coisas. Você vai comprar 3, 4 peças, né? Dá tranquilo. Dá tranquilo, nós enviamos qualquer quantidade. E também envia link se quiser passar no cartão de crédito. Link para parcelar no cartão de crédito, sim. Nós enviamos o link para parcelamento no cartão de crédito. Então, dá para você comprar PIX, débito, crédito, transferência bancária e parcelamento no cartão de crédito com o link. Esse vestido maravilhoso, mostra aí que ele é transpassado, Cris. Olha, ele tem um transpasse atrás, alcinha. Ele cai, assim, com super caimento, né? Ele é saruel e transpassado, né? Não, esse daqui é o transpassado, né? É, é que ele tem o... Esse daqui é o cruzado de alto. Aham. Mas ele é meio saruel. É, porque ele tem esse bico. Isso, exatamente. Aí eu vou mostrar também o saruel, que aí o vestido saruel, ele não é transpassado. Não é transpassado. É que ele, esse daí, ele não cai reto. Olha, ele tem o charme ainda do saruel, tá vendo? E esse tá quanto? R$45,00 com o varejo e R$42,00 com o atacado. Cores, tamanhos? E os estampados. Tamanhos? Ele é tamanho único e veste até o R$48,00. Tá. Então, vamos mostrar as estampas? Preto, lógico. Quinta, verde, vermelho, estampado, estampado, estampado. Esse que eu estou, esse. Olha esse estampado conjunto. Muito lindo. Então, tudo tem cores lindas e estampadas. Bom, gente, a gente começou falando do vestido da Cris, né? Agora a gente vai mostrar todos os manequins. Olha só que lindo, né? Com a mesma estampa, como eu falei pra vocês. Então, fala um pouquinho. Isso aqui é a reposição do conjunto saruel. Todo mundo estava pedindo a reposição dele. E aí, ele tem na estampa igual do vestido. Ah, eu gostei daquela estampa, eu escrevi no conjunto. Tem também, tá? Olha, ele é tamanho único, veste até o R$48,00. O vestido do conjunto saruel. Tá bom? Tamanho único. Ele é tamanho único, veste até o R$48,00. Tá bom? Certo. Começamos aqui do comecinho. Aí tem um look que a gente vai mostrar. O look com a Tati. Com o conjunto saruel. Estampado. É aquele mesmo do manequim, só que ela subiu, até parece um macacão, né? Isso. Mas é duas peças. São duas peças. Olha lá, agora ela desceu um pouquinho, já apareceu um pouquinho da pele. E fica lindo no corpo, como vocês estão vendo. Esse, você falou dos tamanhos. Ele é tamanho único. Então, ele serve. Veste até o R$48,00. Olha como ficou lindo. Ficou legal, né? Obrigada. Agora vamos... Vamos mostrar aqui o nosso macacão saruel. Estampa nova também, né? É, tem lize, tem as estampas novas também. E ele também já temos no Plus Size, tá? Esse daqui é o M, que veste até R$48,00. E temos o GG, que veste até R$52,00. M até R$48,00, GG até o R$52,00. Ele tem manguinha, ele é saruel. É um macacão saruel. Tem liso, estampado, né? Põe a mão no bolso aí pra gente ver onde fica o bolso. Olha, gente, bolso na lateral. E eu vou estar mostrando a Márcia, que ela está com o saruel, o nadador. Nadador. E ela está com o GG, que é o Plus Size. Você tem o nadador, você tem com a alcinha, tem com o manga. E tem o N nadador, que é um... O nadador. Tá, e ele está quanto? R$45,00 o M e R$50,00 o GG. Agora vamos mostrar o look no corpo. Pode vir. A Márcia está com o nadador, que é um saruel também. Tá? Ela está com o GG. Na cor mostarda. Isso. Porque você tem lisos e estampados. Então nós temos o saruel de manga e o sem manga, que é o nadador. Certo. Tá bom? E o nadador também. M e GG. O GG é R$50,00 e o M é R$45,00. Olha o balanço, tá vendo? Agora vamos para o... Esse daqui é o vestido saruel. Ah, tá. Então... É melhor eu trocar. Trocou de look. Agora esse é o vestido saruel. Tá. Ela estava com um que era o transpassado, cruzado de alça, que é parecido, mas... Só que ele não tem aquele transpassado. Isso. E tem bolso. E tem bolso. O caimento é parecido, o resto tudo é diferente. Só que ele não é aberto, tem gente que não gosta daquele. Aham. Transpassado e aí tem esse, tá bom? Lindo. E é esse daqui, né? Esse daqui está no manicômio. Um pouquinho, olha. Muito bonito. Bolso. Aí, tamanho, cores... Ele é tamanho único também. Cores lindas e estampadas. Preço? R$45,00. Veste até o R$48,00. Tá. Bom. Aí, vamos mostrar o nosso macacão bolso, que aí a Mara vai estar mostrando pra gente. Esse daqui é o macacão bolso. Ele é do P ao GG, tá? O P veste um R$38,00 e o GG veste um R$48,00. Vamos ver no corpo. Vamos ver no corpo da Mara. A Mara chegando. Olha que lindo que ele é, gente. Vai dar uma voltinha. Ele é pantacur. Pantacur. Tem bolso, né? Mara, põe a mão no bolso aí pra gente ver. Só chegar um pouquinho perto. Olha, gente, o caimento dele. E muitas cores, tá linda. Cores lindas e estampadas. Estampadas. Vamos mostrar. Marinho preto. Marinho preto. Verde. Azul caneta. Aquele... Ai, caramba. No look que eu fiz, era esse, né? Que você me deu, um azul. Bique. Azul bique. Último look. Tá, vou pôr um pedacinho aí do vídeo. Tá, tá bom. Tá bom? E aí tem as cores estampadas também. Então, são cores lindas e estampadas. Do P ao 48. É do 38 ao 48 temos também. Ele é do P ao GG. Você já falou o preço? Ele é 40 reais e 45 o GG. Certo. Tá bom? Agora, nós vamos falar do... Qual? E mais um look. Esse aqui é o nosso macacão punho. Ó. É aquele macacão que tem um esparcezinho aqui. Então, pode ficar tranquilo. Ele é M e G. Veste... O M veste tão 44 que eu sou 44, então com o M. E o G veste 48, tá bom? Ó, mostarda, que lindo. Então, eu vejo. E aí, eles são só cores lindas, tá bom? Não tem estampado deles, só nisso mesmo. Já falou o preço? 45. M e G. E temos aqui o nosso bolso manga. Ele é usado meu fim também. Manguinha com bolso. A Tati tá colocando ele no GG. Ele é M e GG. 45 reais, tá? Então, vamos ver a Tati. Dá uma altinha. Tem um bolso. Ele tem o decote redondo, tem bolso. Um comprimento super legal pro verão. Nossa, ele é ótimo. Perfeito. Linda, linda. Eles são cores lindas e estampadas. Mostra, Tati. As cores dele são lindas e estampadas. Olha, já tá ali. Preto. Olha esse tom. Mostrada. Mostrada lindo e cinza. Ok. Vamos ser o próximo? Vamos. Agora nós vamos falar do nosso Frank, que é aquele marcoquinho que eu tenho a vida inteira. Não sai de moda. É esse azul? É esse azulzinho aqui. É do M ao GG também. 35 reais PMG e 40 o GG. Apenas 35 reais, gente. E vamos ver um look dele, né? Vamos ver um look da Mara nele. Olha só, a Mara com esse macacão. Você sempre faz o look com esse macacãozinho, né, Mara? Sim. Olha só. Põe a mão no bolso. Ah, ele não tem bolso. Então, peraí, deixa eu cortar, porque aí dá uma voltinha. Gente, olha que macacão perfeito para o verão. Alcinha, fácil de colocar, fica muito elegante para qualquer ocasião. Tá linda. Vamos ver as cores, né, Cris? Dentro, estampado. Olha, estampado. Onça. Agora tem os liso. Tom rosa. Liso. Vai ter esse verde. Mostarda. Vinho. Máscula, cinza. E outras cores, gente. Uma variedade. Aí vocês perguntam aí no WhatsApp, tá bom? Obrigada. Agora vamos para o próximo. Vamos mostrar no macacão Saruel, no plus size. Ah, tá. Que a gente já mostrou. Já mostramos ele no olho. Agora a gente vai mostrar o look. Pode vir, Más. Tá? Olha só. Então, esse vai vestir até o 52, você falou. Até o 52, isso. Quanto mesmo que ele tá? 50 no plus size e 45 no M. Perfeito também. A gente já mostrou as cores dele? Já, né? A Márcia vai mostrar. Vai mostrar? Então, vamos lá. Olha as cores. Tem estampado, ó, igual que ela está. Essa estampa com fundo claro, estampa com amarelo, com hibiscos, onça maravilhoso. Onça também, outro padrão, tom rosé, preto, incrível. E mostarda vermelho. E são esses. Queria mais ainda. Vou mostrar as cores do que eu tô. Tá bom. Mostarda, o verde lindo. Preto, perfeito. Azul marinho, elegante. Esse, azul caneta. Azul caneta. Mestra, tem que ter. Vermelho, sexy. O meu, que é o vinho. Vinho, marsala, né? Vinho, marsala. Aham. Qual o próximo agora? Vamos lá, próximo look. Vou mostrar agora pra vocês o vestido longo de vinho. Você vai fazer o look. Tá. Aí, dá uma voltinha. Gente, olha que macacão. Perfeito para o verão. Alcinha, fácil de colocar. Fica muito elegante pra qualquer ocasião. Tá linda. Vamos ver as cores, né, Cris? Dentro, estampado. Olha, estampado. Onça. Agora, Deus liso. Tom rosa. Liso. Vai ter esse verde. Mostarda. Vinho. Mescla, cinza. E outras cores, gente. Uma variedade. Aí, vocês perguntam aí no WhatsApp, tá bom? Obrigada. Agora, vamos pro próximo. Vamos mostrar no macacão Saruel, no plus size. Ah, tá. Que a gente já mostrou. Já mostramos ele no look. Agora, a gente vai mostrar o look. Pode vir lá. Plus size, tá? Olha só. Então, esse vai vestir até o 52, você falou. Até o 52, isso. Quanto mesmo que ele tá? 50 no plus size e 45 no M. Perfeito também. A gente já mostrou as cores dele? Já, né? A Marcia vai mostrar. Vai mostrar? Então, vamos lá. Olha as cores. Tem estampado, ó. Igual que ela está. Essa estampa com fundo claro. Estampa com amarelo. Com hibiscos. Onça, maravilhoso. Onça também. Outro padrão. Tom rosê. Preto. Incrível. E mostarda, vermelho. E são esses. Queria mais ainda. Vou mostrar as cores do que eu tô. Tá bom. Mostarda. O verde lindo. Preto. Preto. Perfeito. Azul marinho, elegante. Esse é azul caneta. Azul. Marçala, né? Marçala, né? Marçala. Aham. Qual o próximo agora? Vamos lá? Próxima. Pra usar com legging, gente. A dela tem cores também, tá? Eu vou mostrar agora a nossa best leg também. O shotinho você tem também, né? Também tenho, tá? 20 reais. O shotinho também, 20 reais com bolso, suplex, costa. Ó, rosa alta. Ó, tem até passador. Passador, tá? Fica bem legal. Tá, agora pode falar. Vou colocar a bolsinha. Ela tá 30 reais, tá? 30 reais. 30 reais. E as cores? Vai mostrar? As cores vou mostrar. Vou mostrar a best leg e a gente já mostra as cores das duas. Tá bom. Tá bom? Outro modelo de blusa. Essa daqui é uma best leg. Best leg. Pode ver que atrás ela é mais comprida também. Não é tão igual a outra que é cruzada, que é essa, né? Tem essa e essa. Um modelo diferente. Essa daqui tá 27 reais no varejo, 25 na facada. Essa é 30 reais no varejo, 27 na facada. Tá bom? Tamanho M e GG. Essa M, G e GG. Certo. E tem cores também, lógico, né? Vamos mostrar as cores, tá? Vamos mostrar nosso vestido de manga. Tem ele de manga e sem manga. Inverno, nós tínhamos o gão da luta. Ele, regata, ele é 40 reais. De manguinha, sim, ele é 45 reais. M, G e GG. 40, 45 com bolso. E aí a gente vai mostrar o look, né? Para a Mara com o M. Ele tem M, G e GG, tá? Super elegante. Ela ficou linda com esse modelo vermelho. Bonito, né? Perfeito. Agora eu vou mostrar ele sem manga, também no MG. E a Mara está no GG e a Mara está no GG. É o mesmo vestido, só que sem manga. É, o regatão. No tamanho GG e a Mara estava com M, é isso? Isso, isso. Porque os dois modelos, nós temos M, G e GG. Esse é 40 reais. Também perfeito. Adorei a cor, combinou com a pele dela. Super legal, né? Mullet é sucesso. Todo mundo gosta de Mullet. Agora nós vamos mostrar a Tati com o macacão regata. Ele também tem no G e no GG, tá? A Tati está com o G. Na cor preta. Nós temos o GG, ele que é o plus size, tá bom? Vamos chegar mais perto. E tem várias cores, né? Várias cores, lisas e estampadas. Tudo aqui nós temos no livro, ele não é estampado. Olha esse verde, preto. M e GG. 45 no M e 50 no GG, tá bom? Vamos estar mostrando aqui, Sany. As nossas caminhentinhas básicas. De 15 reais. MG e GG. 15 reais. Vestinho até o 46, né? Ah, tem até o G1. A gente também tem até o G1 dela. Aí é que hoje acabou que na loja temos até o GG. Mas o G1 que veste um 48, 50, né? Olha o G1. Nossa, essa é a GG? É grande. Essa vai ser até o 48, Cris. Porque ela é estilo baby look, né? É G1, tá? A G1 vai vestir 50, 52. Tá bom? Ó. Várias cores. E aqui são as cores dessa que eu estou. E aqui é da cruzada, aquela que eu coloquei primeiro, tá? Preta. Preto. Tá chegando a estampada dela. Lestarda, azul, 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 marinho, anil. E vai chegar a estampada. Vai chegar a estampada. Aqui tem aqueles macaquinhos. Tá acabando. Temos poucas peças agora desse macaquinho que é uma graça. Você tem foto com ele. Com ombro vazado. R$ 40,00. Tem bolso. R$ 40,00. Tem bolso. Tem uma tirinha, tipo um centinho. Tem um centinho de amarrar. Ele é uma gracinha. Do P ao GG. O GG dele é plus size, viu? O GG dele é 50. Ó as cores. Ele é uma bermudinha. É bem compridinho. É bonitinho. Esse daqui é o nosso kimono. Também está chegando a reposição de kimono na loja. É o conjunto com shorts. Conjunto com shorts. R$ 45,00. Ele é do P ao extra G. O extra G também. O mesmo preço. Mesmo preço. As pantacour também, né? Não pode saltar. Tem do P ao GG. O GG da pantacour já é plus size. Já veste R$ 48,50. Tá? Vestão R$ 52,00, né? O GG veste R$ 52,00. A gente dá as pantacour, tá? Tem pouca coisa. Tá? Cores, ó. Listas e estampadas. Está chegando a reposição delas. Aqui são as cores do conjunto Saroel. O que está lá na frente. O que a Tati mostrou, né? Isso. Aqui estão as cores dele. E semana, no próximo vídeo, a gente vai estar mostrando só as novidades. Só os lançamentos da coleção Primavera e Verão. Estarão disponíveis na loja na próxima semana. Tá. Então, hoje foram esses, né, Cris? Hoje foram esses, tá? Vai ter reposição também do shortinho. Se você quiser mostrar. Shortinho campeão de vendas. O nosso shortinho de Bisco Lycra. MGGG. E ele dá quanto? Ele dá R$ 15,00. Nossa, baratésimo. Temos bolsas também agora. É. Novidade. Na Max Moda. Compras acima de R$ 500,00. Vai ganhar uma bolsa da Futuro Story, que é a marca da minha filha. É o Godão Cru, né? Ah, o Godão Cru. Que linda. Agora o Godão Cru. Tem a bolsa, tem saquinho. A bolsa dá R$ 11,00. Aí tem os saquinhos também. Você pode comprar o kit pra você ir no mercado, na feira, né? Ou ganhar se fizer a compra. Acima de R$ 500,00 vai ganhar uma bolsa da Futuro Story. Tá certo. Então, vamos nos despedir. Vamos chamar as meninas também? Pra dar o tchau. Venham cá, meninas. As modelos da Max Modas. Vocês vão conhecer todas se vierem aqui. Porque são as vendedoras, né? Quem fica na loja. Tem a outra loja da Barão de Ladalho. É, já falei no começo do vídeo. Já deu o endereço, tá? Barão de Ladalho 91 também. É a loja da Max Moda. Ok. Então, beijos. Até o próximo.